Nerds de todos, fãs de jogos, assim como eu. Pra quem não me conhece, sou o Garcia, pró de Warzone. Tô aqui junto com o Ogrão, pra ele fazer uma análise monstra pra vocês. Nerds de todos, Garcia, já conquistou o coração da galera. Nerds de todos, maravilhosos. Garcia, você é incrível, velho. Eu sou seu fã, desde que eu comecei a acompanhar seu trabalho aí, você tem destruído em todos os torneios. Você falou que na última batalha de streamer você não foi tão bem, né? Você falou comigo. É, a minha performance em si do meu pessoal, eu achei que poderia ter executado bem melhor na gameplay. Mas, tá bom, né? Inclusive, a playa dessa batalha de streamer, você e o Nano e o GPG, vocês classificaram para o segundo dia em primeiro lugar com o score. Aliás, foram o Stolen ou foram vocês? Foi o Stolen, a gente classificou em segundo. Deixando o time do Nane, do Tony e do Snarf pra fora da classificatória. E foram o time, o trio, né? Com a média de KD mais alta da competição. E eu falava desde o começo com o Neves lá, falava assim, os meninos vão dar trabalho, aí, os meninos abrem o olho, aí, ó, abrem o olho. Porque a galera que vinha, né, a fanbase do Nane, do Tony, é muito forte, os caras vinham falando sem coleira, sem coleira, sem coleira, falando, olha, olha que a gente tem aí uma galera muito boa de trabalho no competitivo. Chamei o Garcia pra gente fazer essa análise em conjunto, que é uma coisa que eu já fiz com o Legacyzinho e com o Moninho, que foram conteúdos muito legais. Porque é diferente você tentar adivinhar o que que tá passando na cabeça do jogador e você realmente poder perguntar o que que tá passando. Você parar o vídeo e falar assim, ô Garcia, dá uma olhadinha aqui. O que que, né, o que que você tava pensando aqui? Dei play no videozinho. Aí já fica na tela, ó, live toda semana, twitch.tv barra Garcia. Todo dia, quantas horas, mais ou menos, você começa? Cara, eu costumo iniciar a live por volta das 5 horas da tarde, faço umas 4 horas de live. 4 horas de live. Hoje você fez muito mais, você fez 8. É, porque eu comei sub-day aí, te jogar com todo mundo. Drop em SuperStore, a gente conhece, né, as características do lugar. Mas e aí, como é que você descreve pra gente a sua rotação em SuperStore? A gente costuma cair em porta principal, aí a gente já vai direto pra garagem ali, vai limpando as bordas antes, porque é sempre muito ruim abrir no meio. Nessa partida em específico eu fiz isso, não sei porquê, pra ser bem sincera. Aí, porque aí é muito ruim. Muita gente pode te matar de todos os lados, certo? Fica muito exposto. Um prefirezinho no meio das caixas, tá ligado. Eu, inclusive, tenho um vídeo com o GPG, o desvendão do mapa, que ele deu um rolê aí na SuperStore, mostra os pixels, sobretudo pegando ali o segundo andar, né, aqui nas prateleiras, que é muito forte também. Lodos, 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 Lodos. É, tem um pixel ali que você sobe e você tem visão do cara da janela ali, que dá acesso ao escritório. É difícil o cara te ver ali. E o loadout aqui, Galil e... Eletrônico, eletrônico, Jalper. Diamante. Diamante dupla. Algum ponto específico a favor da Galil em relação aos outros fuzis de assalto? Cara, a Galil, eu tava curtindo ela porque, de longe, o dano dela é maior que a R7 no peito. Então, como de longe é muito difícil você acertar um spray HS, então eu tava preferindo porque eu tava matando muito mais rápido de longe. Show de bola. Só que atualmente eu já voltei pra R7, não tem como. R7 é R7. R7 é bom demais, velho. Eu sou fãzinho também. Paralho. Achei massa... É você mesmo que edita seus vídeos ou você tem um editor? Não, tem um editor. Achei massa que ele puxou o mapa ali e mostrou o vante direitinho. Aquela rasgada no telhado. Foi, 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 foi. O iPod, time. Minha, dormina aqui, dormina aqui. Tropa, é lenda, é lenda suprema, confia em mim. Só vamos. É lenda suprema? Como assim? É muito lenda. Ah, é o jeito que eu chamo a rapaziadinha aí. Quando eles são noob. Quando é tudo batata. Tem uma gameplay muito avançada. Entendi, tudo pino. É lenda avançada. Aí se for suprema é porque é muito lenda, mano. É muito lenda. É fora do patamar. Top delega, top delega. Você deu aquele spray no primeiro e já viu que era lenda pela velocidade de reação dos caras, né? Isso aí. Delega, delega. Eu finalizei, já. Ficou no meio de uma aberta ali. Top, top. O meu era top. Fica à vontade pra guiar a gente sobre o seu processo de tomada de decisão. O que você tá pensando, enquanto você tá rotacionando. Vem, vem, vem. Comigo aqui dentro. Comigo aqui dentro. Dois, dois. Aí a gente tava jogando bem junto, então a gente, como eu tinha que garantir 5 wins, aí a gente jogou bem juntinho. Aí vai acontecer uma play interessante. Pai, Jolie. Tá aí os dois. Calma, mano. Calma, mano. Vou entrar? Tinha explotado no AV um cara na esquerda e um na direita. Não sei se você reparou. Reparei. Aí o Nano, ele foi um pouco pra direita. Aí eu vi, provavelmente ele deve ter visto o cara da esquerda. Aí eu já fui direto no da direita e ele me deu cover, mas o cara das costas. Show de bola. Passou o AV. 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 Tem um dali. Tá tipo, aparentemente, x1 se não tiver Ghost. Tá aqui dentro. É a primeira safe ainda, dificilmente vai ter Ghost. Mesmo comigo alguém? A não ser que se o cara puxou, né? Puxa no loadout ou você puxa a alerta vermelha ou reabastecer? Eu puxo a alerta, alerta vermelha. A alertinha é bom logo no começo. Isso, os caras já se mataram. E aí, campeonato de Kill Race é full correria, né? Você é Vant o tempo inteiro e... Vai ser muito bom, mano. Correr atrás da rapaziada. É bom, mano. Beleza. E vocês têm algum tipo de padrão pra seguir, assim? Tipo, vocês caem em Super Store. Dá Super Store, poupando Vant e vocês pegam. Não tem jeito. É bem meio do mapa. Vocês conseguem pegar. Mas geralmente vocês têm algum lugar favorito pra rotacionar. A gente viu vocês indo ali pros galpões. Depois vocês desceram pra Storage Town. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Normalmente, quando a loja tá no BK, a gente bate o EV e corre em Storage. Quase sempre tem gente. E quando ela fecha, quando tem loja lá no Super, mesmo lá no estacionamento, aí quando bate o EV e espota na Delega e a gente corre pra Delega. Nesse game, como a gente fez o Vant lá no Super, sem ser no 2BK, bateu o EV, espotou na Delega e a gente foi direto lá. Não tem visão, mano. E geralmente vocês jogam splitados, né? Mas aqui vocês estavam... Essa batalha de streamers foi bem diferente, porque vocês tinham pouco tempo pra fazer muitas partidas, correto? Já tem um. Sim, aí tinha três horas. Três horas dá praticamente seis games full. Então... E tinha que... E vocês conseguiram cinco vitórias. É, contava cinco. Aí a gente falou, vamos jogar junto pra garantir as cinco. Depois disso a gente tem que ter um splitado. Mata aqui, mata aqui, GP. Logo esse cara. Então, foi incrível. Vocês conseguiram as cinco vitórias, foram pra segunda fase. Mata aqui, pô. O time do Stone também conseguiu os cinco vitórias, o próximo de cinco vitórias. E fizeram... Tiveram um desempenho absurdo. Sim, sim. O Stone nesse dia tava jogando com raiva, velho. O Stone nem um sorriso, velho. O Stone nem um focado. Fiquei assustado com os caras. E vocês também, velho. Né? Assim, GP, já conhecia de tempos. O Nano também. A gente já brincava de Zé Controlão. E eles jogavam geralmente com o terceiro cara do controle. Jogaram com o Slash, jogaram com Dante. Quando foi que você colou com eles, viu que dava certo a química? Eles te convidaram? Eram você que começou a jogar junto e viu que funcionava? Como é que foi isso aí? Um dia eu tava num Discord com os amigos, aí o Nano entrou. Aí eu conheci ele. Aí ele decidiu me jogar. Ele ia jogar comigo. Aí, tipo... Eu fico falando esses negócios de lenda. Aí ele começou a achar o bico. Aí ele gostou de jogar comigo. E a gente ia se divertindo e matando todo mundo ao mesmo tempo. Aí fica um clima legal e a gente joga direto. É ataque aéreo pra ter um coverzinho. Ele me convidou pra jogar junto com... Calma, calma, calma. Pra escutar, pra escutar. Escutando um pouquinho da calma. Muito legal. Comigo, comigo, comigo. Eu acho que era ele, mano. Eu acho que era ele. É... Me fala um negócio. Você, dentre os brasileiros aí, que disputam os torneios e tal, que streamam, que geram conteúdo, você tem um dos KDs mais altos. E eu acho que isso gera uma certa cobrança em cima de você. Não gera, não. Porque a galera tende a associar o player que tem um KD muito alto com o player que é o mais habilidoso. Primeiro, você acredita que é isso mesmo? Ou é uma... É apenas um dos fatores? É muito lenda, mano. Eu acho que... Vou passar, vou passar. Vou passar a ideia. Ele não diz nada. Porque... Só pilotou a sua... Por exemplo, eu acho o Tony, ele tem um KD menor que eu, só que eu acho ele melhor que eu. Entendi. Então, pra mim, é só um número. Tanto faz. Se você puxar, tipo... É que eu jogo muito safe. Hoje em dia, nem tanto. Você acaba morrendo pouco. Agora, se você joga, tipo... Cuxadão louco, igual o Tony, você morre mais, então o seu KD vai acabando abaixando. Isso é, tipo, besteira, tá ligado? É algo que eu costumo falar pra galera que acompanha o canal e... E geralmente eles têm dificuldade... Escuta, escuta! Geralmente eles têm dificuldade de processar, né? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir! Tipo assim... Tem a parte da mentalidade, tem a parte de game sense, tem a parte de call. Tem toda a parte de team play, né? De, às vezes, você pegar um loadout um pouco diferente. Que o Race não tem tanta necessidade, mas lobby fechado é muito diferente. Não, sai daí, sai daí. Lá da full esquerda, full esquerda. Mas e aí, terceira safe, o que vocês estão pensando nesse momento? Mesmo pensamento? Wave E, corre, corre. Wave E... Aí o pensamento é jogar mais junto do que antes. Porque a gente tem que garantir esse game. Tipo, a gente tava até com bastante kill nesse game. Acho que foi o nosso melhor game do campeonato. Ele desceu, ele desceu. Então, a gente sempre bateu o AV, tentar matar desses 27 aí, tentar matar pelo menos uns 20. Rápido e jogando safe. É uma tarefa meio difícil, mas dá pra fazer. É bem difícil. É bem difícil. Porque eu acho legal, vocês têm toda a noção de que, sei lá, uma corrida não aberta, ela é arriscada. Mas é um risco que vocês têm que tomar. É um risco calculado. Não dá nem pra criticar o jogador que tá em Kill Race. Tipo assim, ah, o cara se expôs demais aqui, tomou uma rajada e foi eliminado. O que ele precisa fazer? Porque é uma corrida contra o tempo, não tem jeito. Agora, é... Enfim, é um formato também que logo não deve ser o formato dominante, né? A gente já viu aí os torneios que estão surgindo. Você participou do torneio do SBT também, né? Sim. O que você achou do torneio de lobby fechado em relação ao Kill Race? Te agrada ou você gosta mais da correria? Eu prefiro lobby fechado, é bem mais legal. Muito mais justo, né, a minha visão. Pô, caramba. Porque você... Todo mundo no mesmo lobby, então não tem desculpinha. E por sinal, a gente também ficou em segundo. Eu não aguento mais ficar em segundo. É o quarto campeonato seguinte. Não aguento mais. Ah, mas... Cara, segundo de 41 times não é ruim, hein? É. Não é ruim, não, velho. Não é ruim, não. E o Savitz e o Nils que ganharam lá o lobby fechado, eles treinaram semanas pra isso. Eram três, sim. E eu não sei se vocês treinam tanto assim lobby fechado ou mais correria. Mas às vezes a rotina de live, né, que é mais fazer Kill, a galera quer assistir Kill, é um pouco diferente. A gente treinou muito pouco, pra ser sincero, com os três juntos, a gente treinou um dia antes e foi só três partidas personalizadas. E a dinâmica é completamente diferente, né? Sim. O horário não bate. Já lancha esses caras aqui, mano. É, cada um faz suas lives em um horário, aí tem canal do YouTube, várias coisas. É muito difícil. Acho muito legal a call, vocês... 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 É... Lindo pra cima e falando, ó, vou sair do carro, vou lançar meu carro e tal. Você pega o cover do outro lado. Essa coisa do carro ser bugado, eu chamo de pega-bobo, né? Às vezes você pega o carro, vai pra cima do oponente, você desce do carro, ele continua marcado de vermelho. O oponente continua metendo bala no carro e você já desceu e tá... Mata ele, mata ele, sim. Nossa, é uma tática que... Bug, né? Tá aí desde a sazão... O caminhão, isso é ainda mais forte. É. Tá aí desde a sazão 1, os caras não mexem. Tem mais um, tem mais um, tem mais um de gauche. De gauche não, mas é outro time. Esse aqui é o Epo. Outro time, outro time dentro da ponta. E uma coisa que eu acho muito legal. Pra vocês o Vant é praticamente um raio-x, velho. Eu... 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 Eu levo em consideração o player mediano, porque eu me considero um player mediano e às vezes eu vejo o Vant piscando no mapa e eu não tenho a noção exata se é tipo... É nessa casa ou numa casa mais... Junta, GP, junta, GP. Que tá do lado. É nessa casa ou numa casa pra frente? É... Isso é paraquedas ou não é? Eu sei do chapeuzinho. Pra cima, pra baixo e tal. Mas eu acho... Eu acho muito legal que vocês batem o olho no mapa e vocês tipo... Identificam 5, 10 posições ao mesmo tempo. E vocês já conseguem avaliar muito rápido qual é a melhor rotação, qual é a melhor transição. Eu tenho a mania de às vezes, quando eu não sei exatamente onde é que o cara tá, eu abro o mapa e clico em cima do ponto dele. Aí, pela marca, pelo pin, né, ao vivo, aí eu sei qual casa que é, mais ou menos, enfim. Tinha três caras aqui, ó, no meu pin. Ajuda a me orientar. Tinha três caras no meu pin. Eu vou fazer o Evas, dá cover, dá cover. Isso provavelmente do UAV anterior, né? Sim. Mano, eu tenho que pegar essas kills, é os últimos, mano. Let's go, let's go, let's go. Bacana. E aí, correria. É essa casa aqui? Se você quiser pausar em algum momento também, pra você comentar alguma... Alguma questão mecânica, alguma parte de rotação. Na minha frente, na minha frente, vilinha. Peguei, 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 peguei. É só balte o troco, ó. É só balte. Campeonato, a gente fica um pouco emocionada. Fica. Tem como. Tá de alpa aqui já, mano. Não abre a janela. Você costuma ver aquele Vitor metaforando? Tá de alpa, GP. Sim, sim. Eu acho muito interessante, porque a análise de esportes, ela lida também com emoção. Não tem a ver com micro expressões faciais, mas ele fala algumas coisas muito interessantes. Que cabem nesse contexto. Nossa, esse sprayzinho maravilhoso. E a Galil, ela não puxa tanto pros lados, né, velho? Aí, agora se apoia ele, então... Tanto é que a galera do controlão gosta. A galera do controlão gosta. Eu sou um louco de hampset, eu não consigo trocar. Tá ali, até o GP1. E... Depois você acostuma a puxar pra direitinho ali, compensando direitinho pra baixo. Aí ele ganhou, Vig. Quebrado, quebrado. Let's go, mano. Ali o quando monta é muito forte. Nossa. Você tem duas. Vai, 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 vai. É muito bom o seu jeito de falar. E deu pra perceber ali, o cara, quando ele tava na cerquinha, você falou... E dá uma afinada na voz. Mas o Victor fala isso no canal dele, que quando você tá com adrenalina alta, quando você tá com batimento alto, você tá emocionado, você tá sob pressão, libera adrenalina e corticoide, né? Dois hormônios na corrente sanguínea que tendem a deixar os seus músculos tensos, inclusive os músculos da corda vocal. E isso deixa o seu pitch vocal mais alto. Isso acontece também na narração e no comentário. É uma coisa que a gente, que é inclusive do ser humano, de identificar a emoção, quando o narrador tá narrando e vai chegando o momento do gol e, sabe, a entonação da voz vai chegando um pouco mais alto. O ser humano, naturalmente, ele já identifica isso como um momento de emoção. É interessante demais, né? Qual que é a sensação de ver você jogando, de assistir você jogando? Cara, eu sinto que o que eu mais acho, tipo, o melhor que eu faço, eu acho que é passar as causas, as minhas causas, eu acho que são muito boas, o jeito que eu me lido em campeonato assim, eu sempre chamo, esperam vir comigo, eu sou muito paciente, então, eu gosto muito do meu estilo de jogo, eu acho que minha mira não tá das melhores, que eu troquei de sensibilidade aí recentemente. Tá buscando quantos? Tava meio criminosa, eu tava usando, eu troquei o ADS, que é quando você mira, eu usava 7.0 com 800, é uma sense baixa até, e ADS eu usava 0.6, aí eu aumentei pra 1, então eu apanhei bastante, com isso de longe, foi onde eu mais senti dificuldade. É, 7 com 800 já é intermediário, eu diria, mas é muito do gosto do jogador também, dependendo do mousepad que você tiver, por exemplo, dá pra ver ali a sua handcam, porque você não tem o mousepad emborrachado da mesa inteira, né? Isso é um negócio que faz uma diferença cabulosa, velho. Eu coloquei aqui, recomendo, inclusive, o mousepad desse de 70 centímetros, nem é caro, é tipo 70, 80 reais, negócio que dura pra vida inteira e você pode remar o mouse quando você quiser. Mas aí o multiplicador do ADS, ele compensa isso justamente pra você ter precisão quando você realmente quer puxar a mira. Então a sua precisão, sei lá, quando você tá mirado, você deve ter entre 3 e 4 de sense. É uma coisa que ajuda a ter bastante precisão. Aí é bem baixo. Aí é bem baixo. Aí você vai, aí você tem que dar remada se você quiser compensar. E teve alguma parte nesse vídeo que você olhou e falou assim, hum, vacilei, poderia ter feito melhor, aqui não encaixou legal, ou então, pô, esse cara saiu das minhas garras por pouco, alguma coisa do tipo. Cara, eu acho que nessa parte dele que eu não fiquei satisfeito, como eu disse anteriormente, foi com a minha mira mesmo, achei que eu tava apinando bastante. Mas em si, eu acho que a gente jogou bem, jogou junto. Foi bem interessante essa parte dele. Vou te colocar numa situação difícil agora. Já acabou, né? Essa é a parte da análise com a companhia do jogador, né? Até comentei com o Garcia, que o vídeo dele tá um pouco editado, tem apenas 13 minutos, que a gente poderia parar, retomar e que eu ia perguntar algumas coisas pra ele. Nós temos alguns squads que já são consagrados aí de outros jogos, jogadores profissionais e tal. Você já jogou profissionalmente algum jogo antes do COD? Não, eu nunca joguei profissionalmente nem FPS. O máximo que eu joguei de jogo de tiro antes do COD foi Fortnite, que eu joguei um ano, depois eu parei. Eu jogava LOL, LOLzinho. Perfeito. E agora você tá dando seus primeiros passos aqui. Então você tem aí o Nino, que já jogou várias coisas. O Tony, que já jogou. O Snarf era coach. Você tá lidando com Stolen, que jogava Rainbow Six, Paranga e Forever, que jogavam PUBG, Point Blank. Vários profissionais que têm experiências de outros jogos. Vários outros squads que, por exemplo, a exemplo do SBT aí com o Fodovski, com o iNews, com o Savits e tal. Você enxerga alguns desses times sendo melhor do que os outros. Você enxerga o seu time, tem confiança plena que o seu time hoje é o melhor do Brasil. Você falou de dois segundos lugares, mas de torneios extremamente competitivos. Como você vê a cena brasileira hoje em relação ao COD competitivo? Bom, eu acho que o cenário competitivo do Warzone do Brasil é o mais forte que tem, de todos os países. Eu arrisco dizer isso, que a gente tem muitos players bons. Então, na real eu não gosto de ficar comparando que se o meu time é melhor que todos ou não, se é melhor que X ou Y. Eu acho que todos têm capacidade de ganhar e jogar, que o nosso nosso cenário é muito avançado. Então, pra mim, eu acho que estamos todos no mesmo nível. Tipo, é óbvio que tem uns squads ali que a rapaziada dá um foco a mais. Um favoritismo, né? Melhor que o outro, sim. O sem coleira, rapaziada. Pra mim, eles, tipo, vou meio que contrazer tudo que eu falei. Pra mim, eles são os melhores mecanicamente. O Tony e o Nine são insanamente bons. Só que, às vezes, acontecem coisas em conjunto que não dá certo. Exato. Então, não adianta, como eu disse, colocar três estrelas junto que, às vezes, não dá pra ganhar. Pô, fantástico. E você fez uma análise perfeita. Perfeita mesmo. Muito obrigado, Garcinho. Prazer enorme conversar com você. Já fica o convite pra outras participações, se você quiser. E eu desejo de coração que, através desse material que a gente tá produzindo, a galera possa te dar mais credibilidade, que você possa promover mais o seu trabalho, que a galera possa acessar mais suas lives, consumir mais seus vídeos, saber quem é o Garcete, acompanhar mais nos torneios. E do mesmo jeito que você falou, né? Ah, a galera do Sem Coleira, tem a torcida, tem o favoritismo. Quem sabe, no futuro, isso não se dissolva um pouco, que é natural acontecer. E a galera fala assim, pô, gosto do Sem Coleira, mas também gosto do Garcia. Não é não? Sim. Acho que a rapaziada tá começando a conhecer outros times agora, que a rapaziada, querendo não ficar curiosa, tipo, quem são esses caras que tiraram o Sem Coleira, aí a rapaziada vai conhecer. Então, acho que é só questão de tempo. Então, já queria aqui agradecer o espaço que o você me cedeu pra fazer essa análise junto com você. Tamo junto demais. Então, é isso aí, galera. Coloca nos comentários o que vocês acharam desse formato de análise. Às vezes, a gente acaba sendo mais um bate-papo do que uma análise, até porque o jogador profissional, bem treinado em Kill Run, Kill Rush, né? Esse formato, ele erra pouco durante a play. São mais plays bonitas, são mais plays de quando é splitado um contra muitos, tem bastante aspecto mecânico, mas... aqui... é... play perfeita, play maravilhosa, a gente é só assistir e admirar. É... deixa o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como Ogro. O canal do Garcia já apareceu na sua tela aí no começo da transmissão. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí 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 E aí